E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta da Canonave, muito bem gente! Hoje vai ser o último vídeo da série de Psyche Force, enfim... Muito bem, vamos aqui só pro modo de treino pra gente ficar numa área aqui, tá bom? Bom, conforme eu disse pra vocês no último vídeo, esse vídeo aqui vai ser uma avaliação e revisão desse jogo aqui, como eu falei que eu ia fazer pra vocês. Mas como eu joguei todo o jogo, em todos os modos do jogo, só não joguei o modo versus, mas eu acredito que jogar o modo versus não vai trazer nada de relevante pra essa avaliação aqui e não vai ser necessário. Eu acredito que eu possa dar uma avaliação realmente verdadeira e concisa desse jogo, já que eu joguei com todos os personagens, explorei o jogo ao máximo e esse tipo de coisa. Muito bem, eu vou dividir essa avaliação em duas etapas, eu vou dizer os pontos fracos que o jogo tem, vou dizer os pontos fortes que o jogo tem, aí eu vou listar os motivos pelos quais eu disse que determinado ponto de jogo é fraco ou porque determinado ponto de jogo é forte, aí eu vou depois juntar as duas coisas pra depois dizer a nota geral do jogo pra minha avaliação estar completa. Muito bem, vamos começar com os pontos fracos do jogo. O primeiro, é enredo nada original. O enredo do jogo se assemelha muito a X-Man, é um enredo que tá muito batido, é um enredo que as pessoas já estão acostumadas a ver de uma certa forma e que pesa um pouco pro contexto do jogo nesse sentido de não ter alguma novidade, de não ser alguma coisa nova e fresca, apenas uma mera repetição que pode ser considerada também como plágio. Então, o primeiro ponto fraco desse jogo é o enredo que não é nada original e que só mudou o nome de algumas coisas aqui e ali, mas parece que é muito X-Man esse jogo aqui, o enredo dele. Então, esse é o primeiro ponto fraco. O segundo, poucos modos de jogo. Esse jogo aqui, ele só tem modo arcade, história, treino e versos. Esses são os únicos modos de jogo que vou ter nesse jogo aqui. E o modo de treino, como vocês estão bem vendo aqui, tem opção nenhuma aqui de treino aqui, você não pode fazer nada. Só fica aqui, você e o inimigo aqui, nesse modo aqui, você não pode controlar as ações dos inimigos, não tem comando de list aqui, não tem nada. Poucos modos de jogo e poucos desbloqueáveis também. A única coisa que você desbloqueia nesse jogo é o Kate e a fase dele. O que isso torna o jogo, um jogo muito rápido, uma experiência muito rápida. Você não vai gastar muito tempo jogando esse jogo aqui, como você tem pouca coisa pra fazer nele. Você só tem um modo arcade pra jogar aqui, não é tão necessário assim. Você não precisa jogar o modo arcade pra conseguir nada. Você só vai conseguir alguma coisa jogando o modo história. Então, acaba não compensando você comprar o jogo com poucos modos de jogo, sendo que você não vai jogar ele muito. Depois de uns dias, umas horas, eu já vou estar esquecido e... A gente já vai partir pra outra. Acaba não valendo o preço do jogo pelos poucos modos de jogo que ele tem. E por não aprender muito, você vai ficar na frente do console jogando ele. Então, esse é o ponto fraco do jogo, que é um dos mais graves. O outro ponto fraco do jogo é a mecânica quebrada. Você só tem dois botões pra fazer as técnicas e... Às vezes, o botão pra fazer uma técnica é muito parecida com a do outro. Aí você acaba fazendo uma técnica que você não quer. Ou então, você aprender que apertar um botão muito rápido pra fazer uma técnica. Por exemplo, a primeira do Kate, que é essa aqui... Eu já apertei bola ainda, fiz essa técnica ainda. Mas a primeira do Kate, que é essa aqui... Você tem que apertar um botão muito rápido pra fazer essa técnica aqui. Se você for devagar, como eu estou indo agora, não vai. Você tem que apertar rápido pra ir. O que isso pode fazer você é... Isso pode ocasionar quebra de controle ao jogar esse jogo aqui. Tem que ficar apertando os botões rápido, tem que ficar encarroçando pra apertar os botões aqui. Pra fazer o pessoal de fazer técnica. E eu já disse também que... Dois botões pra fazer todas as técnicas. Às vezes, você vai fazer uma técnica que você não quer. Eu tive muitos problemas quando eu joguei com a parte da Sony por causa disso. Porque eu tava tentando fazer uma técnica e ela fazer outra. Porque os comandos eram muito parecidos. Então, isso acaba tapareando muito na gameplay. E pra você fazer qualquer tipo de combo, você tem que estar certo do que você tá fazendo. Você tem que ter a plena certeza do golpe que você mandar no final. É aquele que você realmente quis mandar. E nesse jogo aqui, você não tem essa certeza. Porque você pode acabar mandando um combo que você não quer. E também pra fazer a barriga de pisar, que é importantíssima. É muito difícil. E pode não sair do jeito que você quer e na hora que você quer também. É por isso que a gameplay ficava fazendo isso aqui. Andando pros lados assim. Fazendo o dash pro lado e pro outro. Porque eu não poderia arriscar tomar um ataque direto. Porque eu não poderia fazer a barreira de pisar na hora que eu queria. E isso é um problema. Você não conseguir fazer o que você quer na hora que você quer. Isso acaba dificultando a jogabilidade aqui. E torna o jogo um pouco mais difícil desnecessariamente. Eu diria assim pra vocês. Então, a mecânica quebrada é o terceiro ponto fraco desse jogo. O quarto ponto fraco. A dublagem americana. Meu Deus, é muito ruim a dublagem americana desse jogo aqui. Eles fizeram de qualquer jeito. Muito, muito tosca. Não passe a emoção nenhuma nas horas que tem mais crise assim na história como vocês viram. Também parece que eles falam de qualquer jeito. Eles não colocam nada de atuação na dublagem deles. É como se eles estivessem falando sem carisma. Sem nada assim. E esse tipo de coisa. A dublagem americana desse jogo aqui realmente deixa muito a desejar. É realmente muito, muito tosca. É uma coisa pra se esquecer. De todas as coisas que mais me incomodaram. Com certeza foi essa, a dublagem. Realmente, essa dublagem americana que eles fizeram é algo pra se esquecer. É algo que deveria ser riscado desse jogo aqui. É algo que eles deveriam ter tomado um pouco de vergonha na cara por ter feito essa dublagem tão ruim. Por ter comercializado o jogo com essa dublagem tão ruim. Acabou, abaixo uma nota desse jogo com essa dublagem tão ruim. Muito bem, vamos dizer agora os pontos fortes que esse jogo tem. O primeiro é a história. Eu sei que pode parecer que pra vocês ficaram um monte de furos assim nessa história aqui. A história ficou incompleta, mas acreditem. A história do jogo é uma só. E esse jogo tem uma sequência. Então a história do jogo não termina aqui. Ainda vai se seguir, ainda vai até de vira-volta. Vocês ainda vão ver, porque eu vou trazer aqui pro canal a sequência desse jogo. A história desse jogo ainda, que vai explicar coisas no próximo jogo. E coisas que aconteceram nesse aqui, por exemplo. A história do jogo não é ruim não. A história do jogo é até interessante, é até boa. Dá pra acompanhar assim e também te prende de alguma forma a história desse jogo aí. É o primeiro ponto forte na minha opinião. O segundo ponto forte é a jogabilidade original. Esse jogo aqui, apesar dos problemas de mecânica que ele tem, é muito intenso. Você tem que ficar concentrado no que você tá fazendo a todo instante. E dá pra aproveitar bem as lutas. Mas esse sistema aqui, esse cubo aqui pra debilitar a radiação é uma coisa que só esse jogo tem. O fato de os personagens ficarem voando constantemente lembra Dragon Ball, como eu já vi em alguns comentários. Mas essa defesa aqui de barreira de Psy é única desse jogo aqui. E nenhum outro jogo fez. E é uma coisa muito boa que eles acrescentaram nesse jogo aqui. O que torna as lutas bem demoradas e bem mais épicas assim. Você tem que pensar em como é que você consegue quebrar a barreira do inimigo pra fazer com que ele não use a barreira de Psy. Tem que pensar em altas estratégias pra que o inimigo, você consiga acertar o inimigo. Porque essa barreira de Psy aqui é o elemento diferenciador que torna esse jogo único aqui. E que deixa esse jogo assim, com um ar de novidade, com uma cara um pouco mais original. Apesar do seu enredo não ser nada original. O terceiro ponto forte do jogo é a música. A música do jogo é boa. Realmente tem umas trilhas sonoras muito interessantes. Essa que vocês estão ouvindo agora é a minha favorita desse jogo aqui. E esse jogo também é mais conhecido pela sua trilha sonora. Se vocês forem pesquisar por esse jogo nas playlists aí no YouTube, vocês vão achar direto a trilha sonora desse jogo sendo comentada. Tanto a desse jogo, como a do segundo jogo, que tem uma música que é extremamente fenomenal. Tem uma música lá do segundo jogo dessa série que é muito, muito boa mesmo. Então outro ponto forte é a sua trilha sonora. E o último ponto forte desse jogo é a dublagem japonesa. Essa sim é uma dublagem boa, é uma dublagem refinada e que passa a emoção de cada momento. Dez, cem, mil vezes melhor que a dublagem americana com certeza. Se vocês forem jogar esse jogo, se quiserem experimentar esse jogo, se vocês tiverem alguma curiosidade de jogar esse jogo. Por favor, joguem a versão japonesa que vocês vão ter uma dublagem muito, muito melhor. Que vai passar a emoção que passa lá em cada momento e que dá a personalidade de cada personagem. O que faltou nessa dublagem americana toshica que eles fizeram aí. Até passou uma personalidade aqui e ali, mas foi muito, muito ruim. Sem nenhum refinamento, sem nenhuma emoção e nada do tipo. A japonesa dá de 10 a 0 nessa americana com certeza. Então lembrando, se vocês quiserem jogar esse jogo, baixem a versão japonesa que vai ter uma dublagem muito melhor. Como eu já expliquei a história toda pra vocês, como eu já joguei a história com todos os personagens aqui. Vocês não vão ter problema nenhum estender a história dos outros. Vocês vão estar sabendo ela de antemão. Vocês só vão ter a ganhar se vocês jogarem a versão japonesa desse jogo aí. Porque a americana é realmente muito ruim nessa questão de dublagem aí. Eles deveriam ter revisto isso. Muito bem. Essa avaliaçãozinha que eu faço do jogo. Pontos fracos e pontos fortes. Relembrando aqui, pontos fracos. Errido nada original. Poucos modos de jogo. Mecânica quebrada e a dublagem americana. Pontos fortes. História boa, jogabilidade original, música boa e dublagem japonesa. O que me dá... Não, o que me dá não. O que me leva a dar a nota... Isso, isso melhor. Isso é uma... Falar muito melhor. O que me leva a dar a nota de 3,5 de 5. Ou seja, é um jogo que tá na média. É um jogo assim que... Não é assim. Tá de muito especial e grandioso. Mas tem as suas qualidades e tem as suas originalidades. Que realmente valem muito a pena ser exploradas. E a sua originalidade é algo nunca feito antes. É realmente... Um jogo que vale a pena até você jogar um pouquinho. Apesar dos seus defeitos. E os defeitos não vão atrapalhar muito na jogabilidade, não. Pode encher um pouco a paciência aqui e ali. Mas não vai interferir muito na gameplay... Não, não interferir muito na minha gameplay durante o jogo todo. Não vai interferir pra vocês também. De uma qualquer forma, eles tentaram fazer um bom trabalho com o jogo aqui. Falharam em alguns aspectos. Muito bem. Mas essa é a minha revisão e a minha análise desse jogo. E agora a série então está finalmente concluída. Pensar que fosse... Está terminado. Muito bem. Agora no próximo vídeo. Nos próximos vídeos eu vou finalmente jogar o jogo que eu estava querendo jogar. Porque eu não estava querendo jogar esse jogo não. Mas aí você pode me perguntar. Por que é que você trouxe um jogo que você não estava nem muito afim de jogar? Mesmo eu não estando muito afim de jogar esse jogo aqui. Eu ainda gosto desse jogo aqui. E eu tinha que trazer esse jogo pra vocês. Porque vocês iam ficar... Iam ficar sem entender nada se eu começasse a jogar o outro. Eu vou começar a jogar agora assim que eu terminar essa série aqui. Como está terminando nesse vídeo. Se eu começasse a jogar o outro jogo. Vocês não iam entender nada da história. Não entender nada de personagens. Iam ficar boiando. E aí eu ia ter que explicar isso tudo que está aqui no primeiro jogo pra vocês no outro. Então eu preferi trazer logo o primeiro jogo. Pra vocês saírem e terem a noção geral de tudo que acontece aqui. Porque no próximo ainda vai ter eco do que acontece aqui. Então eu tive que trazer primeiro esse. Pra trazer o outro. Pra vocês não ficarem boiando sem saber o que está acontecendo. Então foi justamente por isso que eu trouxe esse jogo primeiro. E não o outro que eu vou começar a jogar agora. E eu não odeio esse jogo não. Eu gosto desse jogo. Mas eu gosto muito mais da sua sequência. Eu estava querendo realmente jogar muito... E eu estava realmente muito mais querendo jogar a sequência. Eu não fazia assim tanta questão de trazer esse primeiro não. Mas eu tive que trazer pra vocês entenderem a sequência dele. Então é isso aí. Muito bem gente. Agora sim. Essa série aqui está oficialmente terminada. Expliquei tudo pra vocês. Eu ensinei tudo pra vocês. Explorei ao máximo esse jogo aqui. E o que deu pra explorar. O que deu pra explorar aqui eu explorei pra vocês. Muito bem gente. Até breve.